Algumas pessoas têm me perguntado quais são as canetas que eu uso, quais são os materiais que eu mais gosto, o que eu tenho na minha casa, e hoje eu resolvi mostrar tudinho pra vocês. Oi! Pra quem não sabe, eu sou o Vírus, seja bem-vindo ao meu canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção de canetas. Algo que demorou alguns anos pra eu conquistar, mas que finalmente tem uma coleção que podemos dizer grande. Pra fazer arte a gente precisa de material, não é verdade? E quem não sonha com aquelas coleções imensas, eu acho que tá pensando errado, hein? Pra falar a verdade, não. Hoje em dia com a arte digital a gente tem acesso a milhares de cores com apenas uma ferramenta. Então às vezes não faz sentido ter aquelas coleções gigantescas de material. Mas também a gente não tem essas coleções porque é caríssimo, né? Hoje uma caneta custa de R$12 a R$20,00 e isso é um absurdo. Nos últimos vídeos do canal eu comprei aquelas canetas marcadores da Sinoart, que você pode assistir aqui. Mas ela tá dentro dessa minha coleção. E no vídeo de hoje eu vou abrir essa caixinha aqui, que só tá arrumada pra esse vídeo, porque geralmente as minhas canetas ficam todas na minha mesa. Mas eu vou mostrar todas as minhas canetas favoritas que estão aqui. Eu tenho lápis de cor, tenho canetinha do Faber-Castell, mas isso é meio que básico, assim. Eu quero mostrar as coisas mais interessantes. E o engraçado é que essa caixinha não é customizada, né? Preciso customizar. Quem sabe nos próximos vídeos eu não customize. Mas, vamos lá. Bom, pra começar eu vou mostrar esse kit de canetas que eu ganhei no Amigo Secreto, mas foi o pedido que eu fiz. E essas são canetas de ponta fina da Faber-Castell. Eu gosto bastante delas pra fazer online art e também pra fazer letrim, que é algo que eu não pratico há algum tempo e quem sabe eu trago algo do tipo aqui pro canal. Comenta aí se você quer ver. Mas, vamos voltar. Essas canetas são hidrográficas, isso é um trava-língua. Vendem por aí separadas, mas eu ganhei num kit. Que eu vou falar o preço, porque vocês me pediram muito no último vídeo. E, embora eu ganhei, eu sei o preço e elas custam, em média, 50 reais. É caro? Não. Porque são canetas muito boas e se você dividir o preço, dá uma média mais ou menos de 4,15 cada uma. O que vale muito a pena e elas duram muito. Agora, vamos falar de outro kit que tem review aqui no canal. Pode ver no link aí que vai aparecer. E também tá na descrição, o primeiro link. Mais por cima, essa caneta é um marcador similar a Copic. E os tons que eu comprei são tons secundários. Mas o legal dessa caneta é que ela tem duas pontas, uma enxanfrada e uma fina. E isso é muito bom, porque você pode fazer vários tipos de traço. Veja um review, por favor. Agora, eu vou falar dos meus bebês, que são as boscas. E também mostrar como usar uma nova. Bom, no total eu tenho umas 12 canetas boscas, mas eu fui comprando isso aos poucos. E nem todo mundo sabe, mas essas canetas são incríveis. Pois elas pegam nos lugares tipo parede, plástico, papel e outras texturas como vidro, espelho, enfim. Elas são feitas à base de água e são perfeitas para vários estilos de arte. Desde uma arte mais urbana, que vai ficar exposta ao sol. Até uma arte mais simples, como lettering, que vai ficar no cartão e tudo mais guardadinho. Quando eu conheci ela, foi através do Instagram, por meio de artistas. E depois eu descobri que ela fazia parte da Unimitsubishi Pencil. O que eu quero dizer com isso, é que ela faz parte de uma das melhores empresas de Nankin da vida. Gente, eu amo demais. Eu tenho aqui e já vou mostrar. Para usar uma poscas, você tem que ativar ela. Agita bem e pressiona. Quando você compra, ela vem com essa pontinha branca. Mas depois de você usar, ela vai ficando com a cor e tal. E aí pronto, ativou, já está pronto para o uso. Mas toda vez que você for usar, tem que agitar. Tem de vários tamanhos, eu já usei todos. E o que eu mais gosto são de 3mm, que são bem versáteis. Dá para fazer tudo com eles. Sobre poscas, elas variam muito de valor, mas a média é uns 20 reais. Agora sobre as Unipins, que são essas canetas da Unimitsubishi Pencil, mais de Nankin. Eu já tive todas, várias vezes comprei para vários tipos de arte. São as que mais duram, as que eu mais gosto. E elas custam, em média, uns 12 reais. Mas também vem de kit. O kit também custa uns 60, 70 reais. Eu também ganhei esse kit que eu estou te mostrando. Mas eu compro dela sempre. E o legal é que ela tem vários tipos de ponta. Inclusive ponta brush, que é muito bom. Tem gente que prefere desenhar com essa. E também para fazer letrinha, é muito boa. E é legal também que ela tem uns tamanhos muito interessantes. Tem uns que chegam a 0,001mm. Eu não sei nem como pronuncia isso, gente. Mas é muito fino. E esse vídeo está acontecendo porque eu resolvi customizar meu caderninho, como eu havia prometido. E eu precisei de umas canetas novas. Então eu comprei duas canetas da Posca. E eu comprei essas três de outra marca. Para fazer um teste, ver se a concorrente da Posca está batendo frente a frente. E como eu disse, essa caneta eu comprei para experimentar. Ela é da MTN. E ela é tipo uma Posca. Inclusive tem que ativar. Ela também é feita à base de água. Ela está na mesma faixa de preço. E eu gostei bastante da cor. Mas uma coisa que é negativa para ela é que ela demora muito tempo para secar. Muito mesmo. O que pode até borrar o desenho. Mas o bacana e o diferencial dela é que ela também tem spray do mesmo tom. Então se você fizer uma arte com spray e quiser finalizar os detalhes com a caneta, dá. Porque é o mesmo tom. Isso é um mega diferencial. Eu gostei bastante dela. A tinta dela é bem forte. O único defeito é que demora muito para secar. Demora uns 5 minutos para secar. Então você tem que fazer a arte e não mexer nunca mais. Para não borrar nada. Mas ela é muito boa. E como eu falei, eu também tenho essa caixa. Onde eu tenho um monte de lápis de cor. Canetinha. Canetas que me dão. Mas as principais canetas que eu uso são essas que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Conhecido um pouco sobre canetas. Algumas pessoas me perguntam sobre qual a melhor caneta para usar em qual ocasião. Esse foi um vídeo um pouco aleatório. Mas é porque eu estou numa correria ultimamente. E eu espero que vocês tenham gostado. E já que estamos falando de gostar. Não esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo se você tem uma caneta preferida. Qual dessas aqui que você tem. Qual você prefere usar. Para quê. Deixa um comentário bacana. E se você conhece alguém que também desenha. E faz esse tipo de arte assim com canetas. Compartilha com essa pessoa. Vai que ele conhece uma marca nova. E se o vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto. E um pouquinho mais aleatório. Mas é porque tem me perguntado bastante. E eu resolvi compartilhar isso com vocês também. Tá bom? Então. Um beijo. E até a próxima. E como é a regra do canal. Depois da vinheta. Eu venho aqui lembrar você. Que você tem que se inscrever no canal. E assistir esse último vídeo. Assiste esse vídeo aqui. Se você gostou desse. Você vai gostar desse aqui também. Tchau.